Súmula 461. É duplo, e não triplo, o pagamento do salário nos dias destinados a descanso. Súmula 462. No cálculo da indenização por despedida injusta inclui-se, quando devido, o repouso semanal remunerado. Súmula 463. Para efeito de indenização e estabilidade, conta-se o tempo em que o empregado esteve afastado, em serviço militar obrigatório, mesmo anteriormente a inciso 50. 4.072, de 1.6.62. Súmula 464. No cálculo da indenização por acidente do trabalho inclui-se, quando devido, o repouso semanal remunerado. Súmula 465. O regime de manutenção de salário, aplicável ao IAPM e ao IAPTIC, exclui a indenização tarifada na Lei de Acidentes do Trabalho, mas não o benefício previdenciário. Súmula 466. Não é inconstitucional a inclusão de sócios e administradores de sociedades e titulares de firmas individuais como contribuintes obrigatórios da Previdência Social. Súmula 467. A base do cálculo das contribuições previdenciárias, anteriormente à vigência da Lei Orgânica da Previdência Social, é o salário mínimo mensal, observados os limites da inciso 50. Súmula 468. Após inciso 100. Número 5 de 21.11.61, em contrato firmado com a União, Estado, Município ou Autarquia, é devido o imposto federal de selo pelo contratante não protegido pela imunidade, ainda que haja repercussão do ônus tributário sobre o patrimônio daquelas entidades. Súmula 469. A multa de 100%, para o caso de mercadoria importada irregularmente, é calculada à base do custo de câmbio da categoria correspondente. Súmula 470. O imposto de transmissão intervivos não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda. Súmula 471. As empresas aeroviárias não estão isentas do imposto de indústrias e profissões. Súmula 472. A condenação do autor em honorários de advogado, com fundamento no artigo 64 do inciso 100. P inciso 100. Depende de reconvenção. Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando evados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, apreciação judicial. Súmula 474. Não há direito líquido e certo, amparado pelo mandado de segurança, quando se escuda em lei cujos efeitos foram anulados por outra, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Súmula 475. A Lei nº 4.686, de 21c65, tem aplicação imediata aos processos em curso, inclusive em grau de recurso extraordinário. Súmula 476. Desapropriadas as ações de uma sociedade, o poder desapropriante, emitido na posse, pode exercer, desde logo, todos os direitos inerentes aos respectivos títulos. Súmula 477. As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores. Súmula 478. O provimento ou encargos de juízes substitutores do trabalho, deve ser feito independentemente de lista tríplice, na ordem de classificação dos candidatos. Súmula 479. As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. Súmula 480. Pertencem ao domínio e administração da União, nos termos dos artigos 4º, 4 e 186, da Constituição Federal de 1967, as terras ocupadas por silvícolas.